É meus amigos, é com muito pesar né, que eu digo, infelizmente eu avisei e aconteceu de novo, e muito mais rápido do que a gente esperava, a Nintendo atacou novamente. Antes de a gente falar sobre isso aqui, só quero falar pra vocês do que está rolando, você pode conseguir um PS5 e um Xbox Series X por aí apenas 100 reais, e se você participar e por acaso você concorrer e não ganhar, você consegue recuperar esse dinheiro, o link é o primeiro aí na descrição. E vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com a Nintendo novamente e por que ela atacou novamente aqui, tá? Bem, eu vou dar um resumo rápido do que aconteceu no tempo atrás né, a maioria deve saber, que foi tipo girando em torno da polêmica do Mario 3DL Stories né, eu trouxe aqui no canal falando do por que era algo errado que a Nintendo fez, que eu não concordei, pegar 3 jogos antigos, colocar numa coletânea e lançar por 60 dólares, um preço full né, Até lá fora, gringos reclamaram, não foi só aqui no Brasil né, e ainda pegar esses jogos e colocar como edição limitada, então você só pode comprar até um determinado tempo né, até final de março se eu não me engano, que é simplesmente pra Nintendo vender o máximo de unidades possíveis. Aí eu falei que, além disso ser algo não muito legal, colocar um bagulho limitado, ela ainda colocou um preço muito caro no seu produto, e um jogo que não teve melhorias que justificasse o serviço né, o trabalho, a mão de obra que teve em função do preço cobrado né, Porque depois ainda foi mostrado que o jogo ele rodava em emulador, o Mario 64 e o Sunshine, que o 64 não tinha nem ali widescreen feita, e eles rodavam em emulador, então o trabalho da Nintendo basicamente aqui foi zero, é algo que como equipe da Nintendo, eu acho que menos de uma semana, ela consegue colocar esses 3 jogos nos conformes, pra vender com preço de AAA, Enquanto empresas estão 10 anos, às vezes vão vendo o jogo, e vendem pelo mesmo preço, é algo extremamente errado, e eu comentei aqui né, que cara, por mais que você seja fã do Mario, é uma coisa interessante você criticar isso, eu acho que a galera tem que criticar, que foi um preço abusivo, a ideia não foi muito legal, quer dizer, a ideia em si é legal né, os jogos do Mario são legais, é legal ter essa acessibilidade aí de volta aqui pros presentes, mas a ideia do trabalho do preço cobrado não foi algo legal, E como isso poderia ser prejudicial né, porque a galera apoiando esse tipo de coisa, outras empresas vão ver, e vão talvez tentar adotar a mesma estratégia, colocar jogo nostálgico antigo por preços absurdos, tá, e não demorou muito, a própria Nintendo agora resolveu fazer algo semelhante né, porque cara, pensa comigo né, você tem uma lojinha, você faz uma lojinha de capinha de celular por exemplo, você cria uma capinha com cola quente, você cria uma capinha maneirinha com cola quente ali, Você gastou o que, o tubo de cola quente quanto custa, vamos supor, 10 reais, aí você pega essa capinha e vende por 150 reais, basicamente ninguém vai comprar uma capinha cara dessa por 150 reais né, então você vai diminuir o preço logicamente, ou você não vai vender mais essa capinha, mas vamos supor que de repente mais de mil pessoas estão procurando sua capinha, todo mundo quer comprar sua capinha por 150 reais, é óbvio que você vai fazer mais capinha com cola quente né, e a mesma coisa que a Nintendo fez aqui, Ela decidiu lançar um novo jogo, o Fire Emblem, pela mesma forma que ela fez com Mario 3D All Stars, vendendo de forma limitada, aí, então você tem até 31 de março pra comprar o jogo e depois você não consegue mais comprar, e claro né, além do Mario ter sido vendido overpriced, e com esse tempo limitado, o jogo foi um sucesso de vendas, ele vendeu muito, então a Nintendo entendeu que, bem, a gente pode fazer qualquer coisa, lançar qualquer nostalgia, de qualquer forma, que vai ter muita gente comprando mano, vamos fazer isso logo com o Fire Emblem, o que? Quanto tempo você faz isso aí estagiário? Dois semanas? Tá, chama aí um cara pra te acompanhar e termina isso em uma semana e lança esse bagulho, e surgiu o Fire Emblem, esse Fire Emblem, ele é pra comemorar a versão de 30 anos do jogo, então ele é a versão de Fire Emblem do Nintendinho, tá? Então você vai ter aquela versão do Nintendinho, com aquelas pequenas melhorias que a Nintendo faz nos jogos do NES, que é colocar Save Stage, por exemplo né, você pode retroceder turno, se eu não me engano, tem umas melhorias, umas adaptações de jogos datados, que deixa o jogo um pouco mais dinâmico né, e teve essas melhorias, e né, isso vai ser cobrado, você pode comprar, até a versão digital vai ser cobrada, pelo menos aqui ela não comprou 60 dólares, o negócio tá custando ali 6 dólares, 30 e poucos reais aqui no Brasil, 31 se eu não me engano, É um jogo de 30 anos atrás, 31 reais, ainda é um pouquinho caro, mas tá, não é, não é absurdo, mas ela está vendendo o jogo, olha que maravilha, limitado, e bem, não é como se fosse apenas isso, tá, porque esse jogo, ele é um jogo do Nintendinho, do NES, de 30 anos atrás, e o que acontece cara, se você assinar o online da Nintendo, se você for lá pegar, assinar pra jogar online, você ganha ali um catálogo de jogos do Nintendinho, Então, isso vem já na feature do Nintendo Online, você tem acesso a esses jogos, aí um catálogo de jogos do Nintendinho, que você pode pegar a nostalgia lá e jogar, é um bônus que você tem, além do online, né, na forma que você ganha aí em troca, enquanto Xbox e Playstation dão ali os jogos da Plus, né, a Microsoft dão o Game With Gold, Você tem esses jogos que eles vão acrescentando no catálogo, um catálogo de vários jogos antigos, o que é bem legal que a Nintendo fez, inclusive, aqui, eu gosto disso aqui, é uma forma de recompensar, e não é um serviço mega caro o online dela, só que o que ela fez? Como o Fire Emblem, ele é um jogo que só estava localizado no Japão, eles trouxeram, né, pro inglês, e não adicionaram, não adicionaram junto ali com o catálogo do online, que você tem em jogos do Nintendinho, ela decidiu pegar o jogo, né, basicamente pegou o mesmo jogo, Adicionou as coisinhas que tem no catálogo do Nintendinho, mas, tacou e vendeu a parte ilimitado, por 6 dólares, ou seja, um jogo que deveria vir, já, ali, junto no catálogo, ser inserido no catálogo, que você já paga online, eles falaram, não, vamos pegar, vamos localizar a inglês rapidinho aqui, e vamos vender por 6 dólares aí, mano, os caras compraram um Mario Overpriced de 60 dólares, mano, vamos vender isso aqui, mano, de qualquer jeito, Vamos vender assim mesmo, venda isso aí, e vai ter muita grana, e eu acho que foi isso que a Nintendo pensou, porque é isso que ela fez, ela pegou o Adicionar de Fire Emblem e, simplesmente, tá vendendo algo que deveria vir pra coleção do Nintendinho, ela tá vendendo a parte por 30 reais, e, cara, ainda, né, tem o fato do jogo ser limitado, então, ela quer vender ao máximo ainda, você não pode esperar, deixar pra depois, não, você tem que comprar agora, até 31 de março, senão você vai perder, você não vai conseguir mais ter o jogo, olha que legal, um jogo de 30 anos atrás ainda é limitado, Pra você comprar, fenomenal, Nintendo, parabéns. E por que, cara, que eu digo que eu vivo dizendo aqui, né, tem gente que fala, ai, você é hater da Nintendo, não, cara, eu, isso é mais preocupação, porque outras empresas vendo isso, a própria Nintendo vendo isso, a própria Nintendo vendo o Mario, com o mínimo de esforço, vendendo milhões de unidades, assim, rápido, dando um rio de dinheiro, é óbvio que ela vai ver que a galera vai comprar, não importa a tranqueira que ela lance, da forma xoxa que ela lance, vai ter vendas, vai ter gente comprando. E isso é muito perigoso, cara, por isso que eu falo, velho, isso é uma coisa que a galera tinha que abrir o olho, infelizmente, cara, franquias nostálgicas vendem muito, mas seria muito bom se a galera abrisse o olho e visse que, cara, isso é prejudicial lá na frente, isso lá na frente vai criar uma moda, isso pode criar moda, a Nintendo vendo isso, ela pode lançar mais jogos agora, limitado, mano, e simplesmente fazendo um trabalho xoxo. E, cara, eu não dou muito tempo, se isso der certo, dessa prática se passar para as outras empresas. Cara, anota, Konami, a Konami vendo isso, você acha que a Konami não vai querer dotar essa estratégia aí? Mano, isso é uma parada muito perigosa, porque as outras empresas veem que isso dá certo, né, e é uma prática muito ruim, e vai fazer, e isso vai acabar virando moda. Mano, anotem o que eu estou falando, né, então, eu espero que, pelo menos, Fire Ember, ele não é uma franquia, embora seja uma franquia muito consagrada, não é um Mario, né, Mario ainda é muito mais popular, óbvio, e eu espero que, pelo menos, aqui, isso dê uma flopada, eu torcer para isso aqui flopar, tá, para a Nintendo ver que, não, não é bem assim. E, agora, muita gente que eu vi que estava defendendo o Mario Tudor Stars, pelo menos, abriu o olho para isso aqui e está reclamando, embora ainda tenha muita gente defendendo isso aqui, o que eu acho mega errado, mas, pelo menos, vamos ver, né, espero que isso aqui dê uma segurada na Nintendo, a galera, reitei o suficiente para a Nintendo se segurar, né, que isso chegue, inclusive, a Nintendo, porque isso é muito, muito, muito zoado, velho, é uma atitude muito escrota com os consumidores, e é basicamente a nova Apple dos games, né, está fazendo só cagada atrás de cagada, embora tenha jogos incríveis, o Switch vende muito bem, eu não vejo muita necessidade, essa ganância toda por parte dela, mas, infelizmente, é isso, um jogo que era para vir para o serviço online, né, que vem no serviço online, eles tiraram e venderam separado, ainda limitado. Ah, e só para terminar aqui, também tem uma edição aí de colecionador do jogo, que vem várias coisinhas, bem legal a edição, porém, não vem com cartucho, tá, se você quiser comprar essa edição aí, você vai vir com um código de download ainda por cima, para você baixar, então, basicamente, é uma versão que vem com coisas extras do jogo, mas o jogo em si, ele vem como download online, tá, então, basicamente, esse aqui é o vídeo, é, é isso que eu queria falar, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no Popo, eu fico por aqui, é nóis, e fui.